Ela entrou na casa de 4,55 Faz uma pergunta mais fácil pra mim da próxima vez, por favor Mas eu acho que ela entrou em 4,55 É, porque a próxima, nós temos atletas que já saltaram 4,35 Está assim a prova do salto com vara no feminino Então a próxima etapa é 4,45 E aí, a expectativa do Fabiano Moreno entrar Mas, ó, queimou um pouquinho Aí queimou Mas se ela não entrar com 4,45 Ela entra com 4,55 Aí com certeza ela já começa Esse é o salto em distância E aí, se vai, é o 4,55 Ou o 4,60 E aí, o importante É, o Fabiano Vai Soltar Não, não, não Uma pista Olha aí Vamos ver o Saladino Se preparando Vamos ver se ele acerta Agora 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 Se fica tranquilo Tranquilamente Tranquilamente Mas é importante Soltar muitas Muitas vezes Aqui Se preparando Para o final Inclusive Vamos ver Uma Uma Vai se Vamos ver Olha aí É Vamos ver Vamos ver ou E aí Vamos lá E vem Saradino No E aí Ele O salto vai pro Segundo Agora É um Mundial Indoor Indoor E usar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, boa. Vou queimando de novo, olha, já começa a ficar perigosa a competição para ele. E aí, olha, já começa a ficar perigosa. 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 O Brasil, o Brasil da China, o Brasil, a China, a China, a China, o Brasil, a China, o Brasil e o Brasil. de Cuba bandeja bedtime mel Said Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Take gajos O cupom O cupom A cupom de 60 Mية 60 metros Barreiras Aqui daqui a pouco Daqui a pouco você vai ter A oportunidade A oportunidade de acompanhar 3 mil Também aqui Agora se apresentam Apresentam Tendo Do atleta Esportista Mas ele mandou Esse irmão mais novo Novo que afinal É o O atual Campeão mundial Mundial em dó Sarico Bet Kelly E nessa Primeira série Ele vem Augustin Hoje Eu Talvez seja Hoje O grande nome Os três momentos Metros Trazendo Também Tarek Guaractar E E o Sérgio Sanchis Surpreendendo Deu agora No começo No final Onde A vinha Muito bem É um É um Compridão Meio 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 Louro Compete Sempre Jogos Os escuros Mesmo Seja Noite De dia Dia De Madrugada E Já deve Na Alinhada Alinhada Ali Para Essa Série Toda Toda Uma Todos os atletas estão por aí. Você vai vendo nessa câmera de cima. E aí a câmera... A câmera que fica na frente dos atletas. A câmera que fica na frente dos atletas. E aí... A câmera que fica na frente dos atletas. 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 Agora é o Renato. Agora é o Renato. E ele dizendo que ele vai ser finalista, como vai ser medalhista nessa prova. E evidentemente que ele não nasceu no Catar, é que o país, até pelo recurso financeiro que tem, acaba contratando com os atletas, ele nasceu no Quênia e virou cidadão Catar. Talvez seja o primeiro atleta que não mudou o nome, mantém o nome de nascença. Temes Qualia. Olha aí o moço, Sérgio Sanchez. É, estamos ao vivo agora também para o Redação Sport TV, para situar quem está ligado no Redação Sport TV. Estamos agora com a primeira série eliminatória da prova dos 3 mil metros, valendo vaga para a final. Aí um atleta do Catar, Augustine Chod do Quênia, que é um dos favoritos também, está aí nessa prova. Aí a saída da prova dos 3 mil metros. De olho no Sérgio Sanchez, ele foi campeão europeu há poucos dias, batendo o recorde europeu dos 3 mil metros. Ele é campeão europeu indoor e ao ar livre também. Vem liderando a prova, o Sérgio Sanchez. Mas um grande nome, Augustine Chod, daqui a pouco ele começa a aparecer na prova, ele gosta de correr um pouco atrás, experimentar os atletas adversários e aí crescer na prova. Destaque, evidentemente, quando a gente fala de prova de 3 mil metros indoor, a pista coberta, o Haile Ghebrecelá CIE do Etiópia foi tricampeão mundial, o último título dele foi em 2003. Tariqo Bekele é o atual campeão. Estamos ao vivo agora também dentro do Redação Sport TV, acompanhando direto do Aspire Dome, aqui em Torra, no Catar, a 13ª edição do Campeonato Mundial de Atletismo, em pista coberta. Estamos acompanhando a primeira série eliminatória da prova dos 3 mil metros no masculino. São duas eliminatórias. O Sérgio Sanchez, da Espanha, vem na primeira colocação. E agora o Salim Sdiri, da França, vem para o salto em distância. E agora, com a câmera exclusiva do Sport TV, aqui no ginásio do Aspire Dome, em Doha, nós vamos ver a Fabiana Mure. Já está se preparando, ela ainda está de agasalho, mas já começa a mexer ali no seu material, escolhendo uma das varas que ela vai começar a competir. Já já a Fabiana Mure vai começar também a competição do salto com vara, hoje uma prova eliminatória do salto com vara no feminino. Aí o Sdiri, que não queimou, né? Passou ali na tábua de impulsão muito bem. Então, você está acompanhando no Sport TV 2 e também no Sport TV HD, o Campeonato Mundial de Atletismo em pista coberta. Prova dos 3 mil metros continua acontecendo. E o Sánchez abriu para a Raya 2 para que alguém puxasse a prova, ninguém se apresentou. O Tari não foi para frente, o Agustin Tchouzi também não buscou a frente. O Tari quase parou na reta oposta agora, chamando os atletas para puxarem a prova, ninguém se apresentando. Agora sim. O Nectar Herk é de Bahrein, né? Do Bahrein, ele é... O Bahrein fica muito próximo aqui à Doha, no Catar, são países vizinhos. É, é queniano de nascimento, Denis Keter, o nome dele de nascença. Facial 2.200 metros de 3.08.14. Então, o Tarek Tarré mantendo ali a primeira colocação. Eu não entendi também, né? O Sérgio Sánchez, ele foi lá para trás. É, ele era um atleta, ele é um atleta veloz também, corre muito bem os 1.500 metros, ele acha que naquela posição ele se desgasta menos e consegue fazer uma remitiva da final boa. Vamos ver se ele está certo nisso, né? Lacey Jansson dos Estados Unidos. Ai, acabou derrubando o Sarrafo, ela tinha passado até fácil, hein? Mas aí na descida ela tocou no Sarrafo, final de campeonato mundial para ela. Tá, é eliminada Lacey Jansson dos Estados Unidos. Olha como ela passa, ela toca com o pé. Pé esquerdo, a perna esticou, perdeu um pouco de equilíbrio, teve que esticar a perna para tentar buscar novamente equilíbrio, pronto. Ela tocou com o pé esquerdo, ela não acreditou na hora que ela tocou, porque ela passou folgada pelos 4.35. Tá fora do campeonato mundial, a Lacey Jansson dos Estados Unidos. Tarré vem lhe dentando o ritmo da prova agora. A Guccino Schott apenas esperando, aguardando o momento do ataque. O ritmo voltou a ficar lento. E isso é perigoso para os atletas mais experientes. Só que o Schott é muito bom de 1.500 metros, tem uma chegada fortíssima. Para ele está muito bom ali. Haile Ibrahimov do Azerbaijão vem se mantendo na segunda colocação. E o Augustine Schott agora recupera também. E olha o Sérgio Sanches. Ele está fazendo uma prova meio doida, né? Está fazendo, está quebrando o ritmo agora. Para ele está muito fácil, agora ele voltou, ele está muito bem. Fisicamente ele está ótimo, só que ele abusou um pouquinho nessa eliminatória, hein? A prova realmente ficou irritantemente lenta, né? Ele ficou chateado com isso, foi de novo para frente, impondo um ritmo forte. Um ritmo digno de uma final de 3.000 metros, hein? Ele ficou lá para trás, aí ele, olha, se eu quiser correr, eu vou correr então, vamos lá. E lá vai ele, né? Cinco voltas para o final. Tanto que a passagem foi de 2,39 e 74, esses quilômetros, né? A passagem do 1.000 para os 2.000, muito lenta mesmo. A passagem do 0 ao 1.000 foi mais rápida do que essa. Últimos 1.000 metros de prova. Agora sim. Tanto que já sobraram apenas seis atletas ali, tinham nove embolados, agora são seis. Daqui a pouquinho começam a esparçar mais ainda. É, Augustino e Chordes vêm na segunda colocação. E nós temos o James Qualia Kikuruí do Catar. Está correndo em casa, claro, né? Diante da torcida, ele não nasceu no Catar, mas representa o Catar. Então, a motivação é maior ainda para ele, porque ele tem o apoio da torcida local aqui. É, ele vai fazer muita força para se classificar, porque eu não sei por que tanta expectativa em cima dele. A torcida do Catar toda, os dirigentes falavam que ele era o atleta para a medalha e tudo mais. Vamos ver. Sérgio Sanchez passando mais uma vez pela linha de chegada, que fica bem em frente aqui, a cabine do Sport TV, no Asparto do Mendoza. Acelerando mais o ritmo do Sérgio Sanchez. Augustino e Chordes continuam mantendo a segunda colocação do jeito que ele gosta, né? Olhando só um pouquinho no final. De frente, uma câmera de frente, nem viu o Chordes, que é bem mais baixo que o Sanchez. Ele está grudado no Sanchez. Ele está adorando a situação, agradecendo ao Celso por ter um Sérgio Sanchez ali na frente dele. Ele que é muito veloz, daqui a pouco ele pode criar uma arremetida final. Faltam duas voltas, daqui a pouquinho ele sai para a Raya 2, aí a briga vai ficar boa, hein? Eu estou gostando do atleta da Eritreia, que vem em quarto lugar. Olha só lá, vai o Chordes. Olha o time Chordes ultrapassando já o Sérgio Sanchez. Olha o Sérgio Sanchez usando o braço direito, dá uma empurrada ali no time Chordes. Se o Chordes cai, o Sanchez ia ser desclassificado. E usou o braço direito para dar uma empurrada ali. É, empurrou mesmo. Sérgio Sanchez, ele está fazendo uma corrida, uma prova. Corrida maluca. Meio louca, hein? Mas continua se mantendo ali na segunda colocação.